Olá pessoal eu me chamo Carla Souza e eu vim aqui gravar esse vídeo para você empresário do serviço multinível do grupo Rinode que quer alavancar suas vendas que quer alavancar seus resultados nesse negócio e eu vim falar hoje sobre a estratégia dos 600 que é uma estratégia que traz para você lucro imediato então você precisa entender que ser 2600 é algo muito simples e hoje eu vou falar para vocês sobre isso então vamos lá ser 2600 gente é você consumir os produtos e você ganhar dinheiro através dos produtos quando você vive 600 você pode consumir os produtos junto com a sua família a preço de fábrica e outro detalhe interessante que você através do vip 600 consegue se lucrar mil reais em média já imaginou você construir uma renda extra de mil reais a mais no teu orçamento através da estratégia do vip 600 ajuda no teu orçamento mil reais a mais com certeza que sim né sempre é bom a gente ganhar então ser vip 600 é lucrar aí em média uns mil reais então não foca naquilo que você vai investir foca no que você vai ganhar usando essa estratégia a seu favor e eu quero passar para vocês aqui alguns pontos importantes para você começar a ter resultados logo no início do mês e para você nunca jamais deixar de se ativar e de usar essa estratégia do vip 600 todos os meses então a gente tem que ganhar dinheiro todo mês né pessoal por isso que você tem que estar ativo todos os meses e utilizando essa estratégia do vip 600 você já está garantindo mil reais de renda extra é interessante isso para você faz sentido então deixa eu te falar mais uma coisa porque no início do mês justamente porque no início do mês você precisa estar com a sua loja aberta exatamente a sua loja você é um empresário do ponto nível esse é o teu negócio lojas de porta fechada a gente não vende e nem gera lucro então se você quer ter lucros precisa abrir as portas ou seja precisa estar ativo precisa ter um pequeno estoque de produtos para também atender os seus clientes mais um detalhe que você precisa se atentar separa o valor de compra do produto do lucro porque porque o valor de compra do produto significa o seu capital de giro é o valor que você vai utilizar para recompra de produtos e manter a sua loja bombando de vendas e o seu lucro você pode utilizar parte dele também para fazer investimentos e aumentar o seu estoque bom para aumentar suas vendas você precisa ter uma carteira de clientes você precisa atender pelo menos 20 clientes todos os meses cuidando deles no pós-venda no final de contas você precisa repouso de produtos conseguir construir essa carteira de clientes é você usar a técnica da necessaire delivery como assim carla necessaire delivery isso mesmo você vai pegar uma necessaire como essa aqui tá olha só essa aqui é personalizada da reno dentro dessa necessaire você vai colocar vários produtos e leg perfume tá demaquilante a linha rotina de limpeza facial se for homem você colocar minha mãe enfim você pode usar vários produtos nessa necessaire você vai colocar aqui dentro também uma cartinha personalizada para o seu cliente de como ele pode usar os produtos e mais importante ainda você vai deixar essa necessaire na casa do seu cliente por dois dias necessaire delivery eu achei um nome assim bem legal também e aí você pega necessaire deixa na casa do seu cliente por dois dias após dois dias você vai retornar para pegar sua necessaire que você deixou lá para que para o cliente provar os produtos e viver uma experiência com os produtos da reno dele e aí você vai receber dele um feedback e aí o que você achou qual foi os produtos que você mais gostou e aí você vai partir agora para onde fechamento de vendas com certeza você vai aumentar muito mais as suas vendas através dessa técnica viu aí pessoal como é simples você fazer servir 600 é só você usar essas técnicas maravilhosas que eu tenho certeza que você vai alavancar de vender e melhor ainda vai lucrar muito foca no lucro porque lucro é melhor que salário